Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e hoje é um segunda-feira, né? Segunda-feira braba! Vamos dar uma olhadinha aí o que nossos NPCs tem pra nós nessa semana aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou estar visitando aqui o Tenshin, lembrando, né, mais uma vez, que a gente vai usar Essência de Aço e Fragmento de Riven, tá? Então, pra você que não sabe o que seria isso, olha gente, ó, mais uma, ó, não esquece, hein? Daqui nove dias, ó, termina a Nightwave, tá? Então tem essa semana e só, né? É, semana que vem acabou, hein? É, então aproveita aí, pra você que não pegou nenhum pontinho aqui, ó, tá acabando a Nightwave, tá gente? Bom, pra você ter acesso ao Percurso de Aço, lembra? Você vai ter que fazer todos os pontinhos do site que estiver piscando no seu mapa, todos os pontinhos azul, tá? Pra você ter acesso e conseguir fazer umas alertinhas aqui, ó, cadê esses alertas aqui, ó, tá? E aí você vai ganhar isso aqui, ó, que são Essência de Aço, beleza? E o Fragmento de Riven, ele cai em vários lugares no mapa, então é tranquilinho, você conseguir. Então eu vou visitar ali, ó, aqui no Sindicato do Neutro, vamos dar uma olhadinha lá no nosso Tenshin, o que temos aqui pra essa semana. Lembrando que toda segunda-feira eu faço esse tourzinho, gente, tá? E a gente vai ver aí o que tem nos NPCs, então você tem uma semana inteirinha praticamente pra conseguir. Salve, ali na terra, que eu vou mostrar pra vocês, o Wide Wicked você tem aí, até na quarta-feira, né, na verdade. Mas eu venho em segunda-feira que é mais fácil. Vamos lá, faca o Tenshin, e vamos ver o que o Tenshin tem aqui pra nós. Uuuuh, aí sim, gostei. Gente, foi uma ombra, tá? Aproveita aí, são 150, né? Aí sim, aí sim, aí sim. Vamos ver, deixa eu comprar mais dois aqui, só porque eu sempre deixo 15 aqui. Vamos lá, eu tô aguardando você chegar aqui, aí sim, ó. Aproveita aí, aproveita que chegou, tá? Porque é o seguinte, isso aqui, essa forma ombra, você vai ter uns mod ombra, e a forma em si, ela tem muitos anos que tem isso daí, não sei quanto tempo, tem uns três anos pra cá, mais ou menos, tá? Então, ou ela vem em eventos, ou em alertas especiais, ou agora, também a cada dois meses o Tenshin. Então, aproveita aí que ela chegou, né? Então, aproveita, deixa passar não, hein? Não deixa não, tá bom? Tá? Custando 150 centis de aço, isso aqui vale a pena comprar, com certeza, beleza? Aproveita também, pega um decodificador de Riven, tá? Bom, falando em Riven, eu vou na Terra agora, tá? Aproveita aí, gente, tá? Você tem aí uma semana pra pegar isso aí. Eu vou lá agora na Terra, e trocar 20 fragmentos de Rivens por 2 Rivens, tá? E também lá tem curva, tem crédito, mas não vale a pena o crédito, vale a pena as curvas, tá? Vou vir aqui, ó, na Terrinha, e vamos aqui, ó. Vigília de Ferro, tá? Se tiver em inglês, é Iron Wake pra você. Vamos dar uma olhadinha. Rapaz, eu fiquei feliz. Segunda-feira eu tava bravo, mas fiquei feliz, que foi uma Umbra. E eu tô fazendo alguns vídeos aí, esse tá usando bastante. Então, tô fazendo uma série de vídeos mais simples, né? Que é na Conta Maisia 0, essa aqui é a Maisia 30+, e tem uma outra Conta Secundária, que é a Maisia 10. Lá eu só jogo personagens que não são Primes, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no SPC. Ali sempre tem dois Rivens, tá? E aí eu já troco aqui, ó. Isso aqui, gente, na verdade, a tua quarta-feira ele roda, tá? Mas aí eu venho na segunda-feira, que eu pego de uma vez só, tá? Vou pegar aqui, ó, vou trocar minhas cuvinhas, beleza? 10 fragmentos de Rivens por 35 mil cubas. Vou rodar mais 10 vezes o Rivens aqui, tá? E eu compro aqui meus Rivens aleatórios aqui. Esse aqui veio de escopeta, legal. Se eu tiver uma fantasminha. E aqui, outra, tá? O legal, gente, ó, copa-corpo, tá? O legal é que agora você não tem mais aquela preocupação, tá? Converta 10 fragmentos de Rivens por um Rivens, ó. Tem até Nightwave aqui, ó, disponível. Às vezes eu faço Nightwave sem ver. Vai indo, indo, indo. Ó, gente, mais uma diquinha pra vocês também, ó. Aperta aqui a ESC aqui, ó, tá? Se você já pegou tudo Nightwave, pega os seus pontos, compra tudo em alguma coisa aí que você vai precisar usar, tá? E eu prefiro aqui, nas oferinas de crédito, comprar tudo com Insta de Itaim. Ah, eu compro tudo aqui, ó. Não tem mais o que comprar aqui mesmo. Então eu já acabo comprando isso aqui. Show? Ah, é curva. Não sei se vale a pena, não. É muita coisa. Show? Ah, aproveitando, gente, estamos aqui, né? Ó, antes de mais nada, mesmo que você tenha estourado o seu time aqui, ó, os seus espaços de Rivens, tá? Como eu já estourei faz tempo, meu. Se você não revelar os Rivens, eles vão com mais espaço por enquanto, tá? Deixa eu vir aqui, ó, tá? Aqui são os Rivens, tá? Se eu escrever Riven aqui, ó. Aqui são os Rivens que eu tenho. Uma porrada, certo? Aí, tá vendo que tem 180 barra 180? Quer dizer que eu já não tenho mais espaço. Mas, a DF fez uma mudança aí, tá? Então os Rivens novos agora, que tem esse símbolo, sabe, parece um... Tem outro símbolo. Os mais antigos, tá vendo, ó? Eu já tenho que revelar esse aqui. Mas esse aqui, tipo, de uma vez você se revela, né? Qual que seria o desafio. E aqui não tem desafio. Quando você colocar numa arma, tipo assim, escopeta. Quando eu colocar esse Riven em uma escopeta, ele vai revelar qual é o desafio, tá? Só que aí precisa de um espaço. E eu não tenho. Então, por enquanto, eu vou deixando aqui, ó. Vou juntando aqui, tá? E outra maneira, pra quem não conhece, não lembra, tá, gente? Ó, seguinte, não esquece. Todo dia você pode vir aqui também, ó. Na missão incursão, tá? E você tem a chance aqui, ó, de pegar alguns itens, entre eles, também, o Rivens. Show? E falando aqui na terra, só o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são os cristais que estão disponíveis? Aqui, a capa do peregrino. Você tem que, pra ter acesso aqui, você tem que fazer a nova guerra, a jornada, depois o destrutor de véus, tá? Vamos lá falar com o nosso cao e ver quais são os arcontes, os cristais que estão disponíveis aí. Eu fiz um vídeo aí com... Acho que foi com... Aqui com esse personagem mesmo. E esse... Ele ficaria bom com cristal de arco, hein? Eita, vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá no cao. Aqui, ó, tá? Vamos lá ver o que tem... Eita, dá uma picotada aí. Carregando aí. Vamos lá. Pronto. Certo? Vamos ver qual a missãozinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Com o nosso típer. Tá vendo? Mercadorias. No típer, temos um cristal azul. Esse cristal é bom pra dar armadura. Viu? Fala que tem as efêmeras, tá, gente? Tem umas efêmeras bacaninhas aqui, ó. Tem essa nave aqui, poxa, mas, sabe assim, eu precisaria pelo menos umas duas semanas pra conseguir essa nave aqui. Ainda prefiro juntar os cristais aqui. A nave, dá pra comprar platina, tá? Quem não tiver paciência pra juntar, e não quer gastar os seus pontos, pode comprar platina. Fechou? Vamos ver qual a missãozinha do típer aqui, que temos aqui, típer. Tá? Bom, imortal com qual missão sem morrer. Beleza, né? Tranquilinho. Colecionar estampas. Lembrando que agora, gente, se você não achar todas, refaz a missão e vai só precisar fazer o que faltou, tá? Encontrar quatro partes, cada drive. Duas coisas, colher coisinhas, hein? Achar, hein? Atuar os Giacomos. Usando o destruidor de véus. Ok. Destruir os véus. Ah, tá tranquilinho. Não tem tempo, então dá pra você fazer com calma. Beleza? Até vou fazer isso aqui hoje na live, na Twitch. Tá. E, além disso, tá? Deixa eu sair aqui um pouquinho. Deixa eu pôr a navegação aqui. Você vai conseguir pegar aqui, ó. Na Caçada de Arconte, tá bem? Temos também mais um azulzinho. Então tem uma parada azul aí. Show? Lembrando que, quem não sabe, gente, é a Corujinha, hein? Corujinha é um pouco mais chata, mas é de boa. É só mais chatinha que ela pode ficar congelando a gente, tá? Então, lembrando que você pode pegar esses cristais. Deixa eu ir aqui na minha nave e mostrar. Eu acho que eu até tirei do meu personagem. Eu acho que eu sei nenhum agora. Não tô usando muito, não. Pra não ficar... Tá? Você vem aqui, ó. No Helmet, né? E põe aqui em Fragmentos de Arcontes. Aí eu tenho disponível aqui, tá? Papai, eu tenho 3 desse amarelinho aqui. Esse aqui é o amarelinho? Dá o que esse amarelo aqui, ó? Ele dá energia... Energia... Orb, velocidade de conjuração... É. Tá? Então, você vai juntando esses cristais e põe aonde você quiser no seu... No seu Warframe aí. Favorito, tá? Porque... Pra colocar você não gasta nada. Mas pra tirar... Hum... Meu amigo, se prepara aí que o Helmet aqui, rapaz, ele consome até a sua alma aí. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. E até mais. Valeu. Aproveita aí pra pegar a sua forma Umbra. Beleza? Até mais. Tchau.